Tá difícil esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby Eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Quando o sol vem me tocar Parecendo um beijo Eu grito o seu Nome Saudade responde Ela não está aqui Música 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 Música